Oi, eu sou o Felipe e Jesus Cristo não nasceu dia 25 de dezembro, afinal, nós dividimos os anos entre antes e depois do nascimento de Cristo. Então, será que o profeta-mor do cristianismo nasceu mesmo no dia 1, ou então no dia 0? Quando você considera o reino de Herodes que perseguiu os judeus e tentou impedir o nascimento do suposto messias e a possibilidade adulta de Cristo nos evangelhos, fica evidente que Jesus nasceu em algum lugar entre os anos 4 e 6, depois de Cristo. E eu sei que isso cria uma confusão enorme a respeito de como nós entendemos o tempo. Isso porque essa definição como calendários e todas as divisões do tempo são ficções, invenções humanas, para nos ajudar a conseguirmos nos localizar no tempo, como se o tempo fosse um lugar. E, independentemente do que o tempo seja ou não seja, o que importa é a forma como percebemos ele. Ou será que não? Será que o que chamamos de tempo não é uma ficção também? É isso que vamos discutir no vídeo de hoje. Como podemos saber que alguma dessas datas existiram se o passado não existe? O vídeo de hoje vai ser doideira. Vem comigo. Eu sei que você pode argumentar, Felipe, é claro que o tempo passado existe. Eu lembro. E sim, se estamos aqui agora é porque viemos de algum lugar. A causalidade é a base da filosofia e das ciências. Antes eu era barra estava A, agora eu sou barra estou P. Mas, será mesmo que observar o estado presente é o bastante para confiar na existência do passado? Existe alguma forma de provar que o passado existiu? Como você sabe que as suas memórias não são alucinações ou meras ilusões e a causalidade não foi forjada? Em 1991, o historiador alemão Heribert Illig propôs uma das teorias de conspiração mais estranhas que você vai ver na vida. A hipótese do tempo fantasma. Segundo ele, o imperador romano Otto III e o papa Silvestre II forjaram o sistema Anno Domine que usamos hoje de forma retroativa para que seu período de regência coincidisse com o ano Nil. Nós sabemos que Jesus com certeza não nasceu no ano 1, mas talvez existam mais anos roubados da gente por causa desse sistema. Ou seja, hoje não estaríamos no ano de 2022, mas no ano de 1725. Porque 297 anos foram adicionados ao calendário e simplesmente nunca aconteceram. Mas como era de se esperar, essa hipótese foi recebida com um ceticismo destruidor pela academia de história e não sobreviveu por muito tempo. Quem diria? Até porque é bem fácil refutá-la. É só você verificar o passado em outros lugares. Ainda que o imperador e a igreja tivessem feito esse plano mirabolante, eles teriam que ter convencido todo mundo de participar do seu joguinho. Nesses 300 anos nós tivemos o período do Império Carolíngio, a expansão do mundo islâmico através do Oriente Médio e África, etc e etc. Fora todas as evidências astronômicas, arqueológicas, geológicas e em muitas outras áreas que confirmam que todos esses anos passaram. Resumindo, a prova de que esses anos passados existiram é que outras pessoas viveram eles. Mas ainda assim, não serve de muita coisa. Afinal, a pergunta importante aqui é Adão e Eva tinham umbigos? Sério, você já parou pra pensar nisso? Se você acredita que alguma entidade cósmica criou o universo, o mundo e a vida do jeitinho que conhecemos, como ele criou? E eu não tô falando de método, eu tô falando de forma. Adão e Eva, ou seja lá quem tenham sido esses primeiros humanos hipotéticos, foram espermatozoides, fetos? Foram gestados em algum lugar? Ou simplesmente apareceram por aqui já na idade adulta? Porque se foram gestados, isso aconteceu na barriga de quem? E se não aconteceu na barriga de ninguém, não teve cordão umbilical. Ou seja, Adão e Eva não tinham umbigos. E isso é importante porque ajuda a entender como era o estado de tudo que foi criado logo após ter sido criado. Por exemplo, eu não tava lá quando nasceu, mas eu sei que o universo tem cerca de 14 bilhões de anos de idade. Porque é aqui, olhando para o presente, que você encontra o passado. Você olha pro universo agora e verifica a velocidade em que ele tá se expandindo. Então você faz o processo inverso. Assim você aplica essa regra e pode descobrir há quanto tempo ele tá expandindo. Pronto, tá aí um método pra descobrir quando essa expansão começou. Usando uma lógica simples como essa, eu acabo de visualizar passado. Claro, isso foi uma simplificação de cálculos astronômicos, mas você pegou a ideia. De certa forma, essa é uma busca que religiosos e céticos devem ter em comum. Por livros sagrados ou testes químicos. O que aconteceu no começo? A gente não pode viajar pro passado porque, aparentemente, o tempo só anda pra frente. Mas pode viajar pra lá com a mente. E é por isso que pensar o passado é tão estranho. Até porque talvez não tenha escondido da gente alguns anos, como a hipótese do tempo fantasma sugere. Mas sim, todos os anos. É o que alegam os defensores do última quinta-feirismo. Eles defendem a ideia de que o universo foi criado na última quinta-feira. Sim, na última quinta-feira mesmo. Essa radiação cósmica de fundo? Existe. As estrelas e seus supostos bilhões de anos? Também. Até mesmo os fósseis realmente aparentam ter milhões e bilhões de anos. E o mesmo pode ser dito dos registros geológicos que comprovam a idade da Terra. Até mesmo pros seus entes queridos do passado. Avós, bisavós, etc e etc. Tudo isso existe carregando consigo a informação do seu passado. Mas tudo isso porque Deus criou tudo assim. Do jeito que as coisas são. Desde a última quinta-feira. No presente, ele criou o passado. Você foi criado exatamente desse jeito com todas as memórias de que um dia existiu. Que já viu algum vídeo meu antes. Ou que nunca viu um vídeo meu antes. As memórias da sua infância. Tudo isso. Tudo isso foi criado junto com você na última quinta-feira. E se você é uma pessoa sensata, deve ter percebido que esse argumento é bem ruim. Porque é pra ser ruim mesmo. O movimento da igreja do último a quinta-feirismo surgiu na década de 90 como uma resposta a movimentos cristãos. Que alegavam que os fósseis de dinossauros e todas as evidências gritantes que comprovavam a evolução e os assustadores bilhões de anos da Terra. Até eram verdade. Mas tinham sido colocados assim por Deus pra nos testar. É tudo uma pegadinha cósmica, sabe? E como você pode perceber, é uma ideia tão doida que não dá pra verificar. E quando você se permite possibilidades impossíveis de verificar, vale tudo. Então, seguindo essa lógica, o mundo pode muito bem ter sido criado há 6 mil anos. Mas também pode ter sido criado na última quinta-feira. Qual a diferença de um argumento pro outro? Nenhuma. Porque os dois não são falseáveis e os dois não se apoiam em absolutamente nada pra se sustentar. A causalidade é um dos poucos axiomas que a gente pode se apegar. E se a sua premissa inicial torna possível a causalidade ser uma ilusão, o início não importa. Ainda que você esteja certo, nem você pode provar. E essa proposta permanece igual independentemente de quando você assistir esse vídeo. Você pode estar assistindo ele no ano de 3022. Ainda assim, o mundo foi criado na última quinta-feira. E todos esses mil anos que se passaram foram criados instantaneamente. Inclusive, esse vídeo foi criado junto com você em 3022. Mas foi criado pra parecer que eu gravei mil anos antes. É por isso que é tão absurdo negar a existência do nosso passado. Ainda que nós não tenhamos acesso a ele. Na verdade, essa ideia é uma derivação do argumento do filósofo Bertrand Russell. Onde ele alegava algo parecido. Que na verdade o universo teria surgido há 5 minutos atrás. Do jeitinho que você está vendo agora. O argumento dele aqui é que a sua memória não é uma evidência de conhecimento. Porque por mais que você acredite que as suas lembranças do passado são um atestado óbvio de que o passado existiu. Essas suas memórias não existem em qualquer lugar fora da sua cabeça. E nem nunca existiram no passado. As suas memórias só existem no presente. E tudo o que elas provam é que no presente você se lembra. Mas claro, o Bertrand Russell não defende que o mundo de fato foi criado há 5 minutos. Nem que você deveria deixar de confiar em todas as suas memórias. Ele apenas faz o apontamento de como a nossa recordação do passado não é irrefutável. Então, precisamos de outras vias pra comprovar o passado. Pode ser que apenas o presente exista. E a cada segundo, uma memória nova é implantada na sua mente. E você nunca está indo pro futuro. O presentismo é a ideia de que apenas esse presente existe. E tudo o que é presente, muda. O que você entende como passado são tão somente versões diferentes de um mesmo presente em estado de mudança. E isso gera um conflito enorme em relação ao nosso conceito de realidade e até mesmo de existir. Aquilo que existiu ou vai existir. Existe. Parece uma pergunta simples, mas não é. O presentismo não afirma que o tempo não passa. Não é isso. Ele apenas afirma que tudo que existe só pode existir em um momento. E esse momento é o agora. Vamos pegar você mesmo, por exemplo. Havia um você no início desse vídeo. Cadê ele? Tem duas possibilidades. Ele existe num lugar chamado passado. Ou ele simplesmente não existe mais. E nenhuma dessas possibilidades parece se sustentar por muito tempo. É uma discussão infinita. Se o seu eu passado deixou de existir como defende o presentismo. A nossa realidade está limitada ao presente. Não houve um você antes. Apenas esse você. E esse você de novo. E de novo. E de novo. E continuou existindo esse você. Mas aí como você justifica o estado mental anterior? Por que você tem a percepção de duas consciências? O você do início do vídeo e o você de agora? Por que versões diferentes de você em tempos diferentes não compartilham a mesma percepção de existir? E se o seu eu passado ainda existe em algum lugar, será que ele pode ser acessado por você? Como num desses paradoxos de viagem no tempo? E se esse você existe em todo o tempo, inclusive o passado, por que você está aqui agora? Por que de todas as versões de você, essa que está no presente é a consciente? Você estava consciente antes, não estava? Por que você está aqui, nesse ponto do tempo, com todo mundo? Para que exista um você do passado e um você do presente, é preciso que o tempo se organize assim também. O tempo deveria ter partes separadas e até onde conseguimos perceber, o tempo é um fio corrido. Não existe episódios divididinhos de tempo e essa é uma das objeções das ideias do presentismo. De Newton a Einstein e até passando pelo estranho mundo incerto da mecânica quântica, a gente percebe que há uma simetria até mesmo no tempo. O tempo não tem a preferência de apontar para frente como a gente experiencia a realidade. A matemática do universo nos diz que não existe esse tal de presente. Não existe esse momento especial no tempo que a gente costuma chamar de agora. O que só traz a dúvida de por que a gente percebe a realidade assim. Do passado indo em direção ao futuro. E possivelmente, a culpa é do cérebro. A única prova que temos do passado são nossas memórias. E é justamente por isso que não estamos lá, mas aqui. E como o funcionamento do nosso cérebro inclui registrar memórias, a gente foi treinado para perceber a realidade indo para frente, na direção da entropia. Então qualquer processo que diminua a entropia, ou em outras palavras, que inverta a seta do tempo, leva a diminuição do emaranhamento entre nossa memória e os eventos observados. Basicamente, o fato de não podermos armazenar as memórias do futuro, como um certo filme de ficção científica aí, que eu não vou dar spoiler, mas que é um dos meus favoritos de todos os tempos, é o motivo pelo qual a realidade parece estar se movendo para frente. Porque daqui do tal do presente, nós montamos a realidade através das memórias. Existe um você em cada momento do tempo que está interagindo com o mundo. Esse eu falando com você através da tela agora, existe agora e existia antes. E todos esses estão se comunicando entre si, chamando o seu momento de existir de algo extremamente especial e único. O presente. É por isso que no passado e no futuro, em todo momento, é o presente. Um observador diferente de nós, que não seja capaz de armazenar eventos registrados por um sistema de percepção, não experimenta o tempo em uma direção específica. Essa é mais uma gaiola da percepção em que estamos presos. A gente não tem acesso direto ao passado para atestá-lo? Tudo o que restou foram esses cacos distorcidos que chamamos de lembranças. Ou então, um presente que nos leva a imaginar de onde veio. Pois é, todos os cálculos que descrevem o tempo do presente para o futuro, também funcionam do futuro para o passado. Assim como para cima e para baixo, para frente e para trás, etc. É quase como se o presente fosse uma coincidência. O que não quer dizer que o futuro esteja lá esperando pela gente. Ou seja, o passado talvez não exista. Mas o futuro, ah, o futuro não existe mesmo. E é isso que nós vamos discutir no próximo vídeo. A gente se vê na próxima quinta-feira, onde eu vou te explicar por que o futuro não é real. E amanhã tem sexta maldita, falou? Não perde. Se inscreve e deixe seu comentário que eu quero muito saber o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo. Fui.